Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us Porque hoje a gente vai ter 3 metamorfos, ou possíveis 3 metamorfos Versus 12 rastreadores, exatamente E assista porque eu fui impostor E eu vou mostrar pra vocês como é que se joga Porque eu vi a galera criticando Eu vi a galera criticando eu aí Espero que vocês gostem do vídeo, já deixa seu like e se embora Eita Ah mano, eu não sou nada cara Tudo bem, somos o impostor Eu, Tony Stark e Henry Malf Só que é o seguinte galera O pessoal são todos rastreadores Todos Então assim, ai mano, com certeza alguém vai rastrear eu cara Tomara que não seja sirene Eu acho que não era É... elétrica Cheguei lá e já apareceu o report Vixe, suspeito de selfie Ah gente O primeiro kill é rápido demais Viu o duto abrindo? Não, eu tava na porta Vamos lá É que sempre manda elétrica se faz estratégia, não é mesmo? Legal Henry Que legal É... fã ou... Ai, que que é isso? Mano, que ódio desse Discord Fã ou hater? Henry Ah mano, não é possível cara Esquipei, esquipei Tudo bem Tudo bem Aí eu fico um tempo sem matar Tem o Tony e tem o Henry Então deixa eles... Hum Eu Tenho que tomar cuidado galera Por quê? Porque a galera vai me rastrear São 12 rastreadores 11 agora, né? Então tipo assim O que eu tenho que fazer aqui É quase um... Matar, reportar E o medo de ser um... Um... um sirene Não pode ser sirene galera São 12... Ai meu Deus, tô confuso Tô confuso Esquece, esquece tudo que eu falei Não pode ser... Não tem como ser sirene Ih, o puff caiu Tá, eu vou fazer isso aqui mesmo Não vou fazer download ali E vambora Trancar aqui, né? O Gabrielzinho Beleza Ai meu Deus do céu Galera caindo, cara Galera caindo, mano Não faz isso comigo Tá Vou ficar suave Vou ficar suave Ai o Tony Tony, Tony, Tony Pensa bem o que você vai fazer, Tony Ferrou! Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Eu achei que ele ia trancar a elétrica Daí eu vi que ele não trancou E eu tentei trancar a tempo Beleza Vamos... vamos... Vamos fingir que tá tudo certo Vamos fingir que tá tudo certo E tá tudo certo Vou fingir aqui Tá Olha Olha ali, hein Olha ali Perto do O2 Encontrei ao mesmo tempo Mas ele reportou Calma aí Como tava no O2? Tava no corredor do O2 500 pessoas caíram da sala Mano, verdade, cara Que tristeza, mano Se eu sair de lá e não tinha nada Eric, tu não tava com o Davi? Ué Sim Mas não foi ele que morreu Vou falar Meu Deus! Ele morreu! Eu deixei ele nos escudos E aí eu subi e ele ficou Bom Bom Eu não matei Se vier com o papo Que é o Eric Nessa daí Não fui eu Mano, mas ali foi bem Bem azar, né, mano? Tanto que apareceu o corpo dele Ah lá Reportei Reportei Bom E isso aqui prova Que não foi eu Né? Porque Se eu achei o corpo Se eu achei O corpo Do anterior Junto Quer dizer Que o Davi Morreu ao mesmo tempo Do reporte Quem tava em cima do corpo? É... Não olhei Quem tava em cima do corpo? Mano, eu tava olhando pro mapa Nem prestei atenção Quem tava em cima do corpo? Não Não prestei atenção Davi morreu Ao mesmo tempo Do reporte Na anterior E agora? Botei no Leozinho Botei no Leozinho Ah, sou fã, Eric Não sou rei Tô vendo Tô vendo Hum Hum Aqui Eles vão ter que arriscar Voto Né? A não ser que a gente Dê um triple A não ser que a gente Dê um triple Mas não acho Que vai ser o caso Então assim Eu acho Mano Eu acho que eu vou Arriscar um triple Aqui, viu? Eu acho que eu vou Arriscar um triple Será que dá certo? Sabotaram já Eu ia sabotar Tranca lá Tranca lá Ninguém sai Tony reportou Leozinho Você poderia ter matado ele, Tony? Onde? Moçada Tony, você poderia ter matado ele Volta no Tony aí Pegou Pegou no pulo Não vou falar nada Pegou no pulo Vou falar assim O cara tava descendo comigo Voltou E eu volto lá também Mas onde tava? Eu vi Você com ele Léo E eu não vi o Tony Botei no Léo, mano Vai entregar Vai entregar Vai entregar que eu Vai entregar que eu sou impostor Mano O que que esse R Tá falando, cara? O cara vai jogando Coisas Mas é pra incriminar Mesmo Eu fiquei Que nem eu falei Isso aqui vai entregar Que eu sou impostor, gente Vai entregar que eu sou impostor Com certeza E ele Inclusive vai apertar o botão Esperar um pouquinho Vou sabotar Não arruma essa bodega Bagunça aí Pelo amor de Deus Não, hein Fica lá Trouxa Achou que ia se esconder, né? Achou que ia se esconder Não foi o corpo do Léo Gabrielzinho Eita Eung Morreu Oxê Por quê? Eu Peraí Me fala onde tava Esse corpo Gabrielzinho Pode Confirmar Mano Ele rastre... Eu sou rastreador Eu tava na média E provando scan com... Ah, hein Pelo amor de Deus, cara Eric tava comigo lá no depósito Se não for o Eric Amigo Não sou eu Pode votar skip aí Calma Vou fazer download nas armas E depois as folhas no O2 Mano Provando Scan com o Eric Eu deveria ter falado ainda Eu deveria ter falado Amigo Henry é outro que tá maluco Quantas pessoas tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco É só matar um, não é? Não é só matar um? Não é só matar um? Eu não contei Quanto tinha lá no... Esperar alguém aqui, ó Acabou Rapaz Nem fui eu que matei na elétrica também Bande maluco De fato eu fui pra elétrica, né? Eu só não sabia que tinha corpo lá, mano O Henry matou lá Ah É, foi um double Eu matei o Leozinho Ele matou o vermelho Reportaram o vermelho Eu tava... Eu falei que eu tinha que tomar cuidado com o rastreador? Só tem rastreador Eu tinha certeza que ia me rastrear nessa partida Certeza absoluta Mas o Leozinho Mano, sabia que ele ia se esconder ali em cima Eu sabia Vambora que agora a gente é tripulante, galera Tripulante Vambora Como é que vai ser? Bom, somos rastreador Como todo mundo, né? Todo mundo é rastreador também Então a gente tem que ficar esperto, tá? Peraí Não era pra ser Três metamorfo Gente, era pra ser Três metamorfo Contra doze Que isso? Que isso? E esse triple? Gente, o tema era pra ser Que eu tinha pensado Era três rastreadores E doze... Não, três... Três metamorfo E doze rastreadores Só que... Eu acho que eu coloquei... Não coloquei 100% Nossa senhora, galera Vai ser possíveis três rastreadores Aqui é skip Que a gente não chega... A galera não chegou em nada Tá valendo ali meio de cima Sarigui, ele entra Pela primeira vez e morre Né? Galera votando em mim Votei no Eric Não me diga, né? Não me diga Bom Acontece, né? Erro de configuração Erro de configuração Era por isso que era pra eu ter Me transformado em metamorfo Tipo assim, eu fiquei na... Eu achei estranho Que eu não era nada E eu mesmo esqueci do tema É que eu ia gravar outro tema Aí improvisei isso aqui E por fim Não fiz nenhum Olha que interessante Olha que coisa bacana, né? Tudo bem Três impostores normais Então agora vai ser Mano, verdade Será que um dos impostores Que tava comigo Era... Era metamorfo? Vou rastrear o verde Só pra gente ver O que vai acontecer Ele foi fazer os escudos Mas não pelo atalho Ele de fato Deu a volta Só que ele fez isso muito Eita! Mano Vamos ter que votar Vamos ter que votar Mas um triple acaba Verde eu acho que não é Eric, por que você desceu Os escudos e voltou? Porta fechada Eu tava rastreando o Jojo Vinho não foi nessa aqui O verde também não foi Tony, tu foi pra esquerda? Viu nada? Eu não vi O Light saindo de lá Era metamorfo Então Dx Vota no Anastácio Tô arriscando, gente Ué, por que Por que a gente tem que votar? Tipo assim Mais um triple Acaba Então a gente tem que votar em alguém Como a gente não sabe em quem votar A gente chuta alguém Pelo amor de Deus, galera Tem que confiar na Cal Tem que confiar Tem que entender Que aqui A gente não pensa Não pensa pouca coisa A gente pensa muito Na conversa, entendeu? A gente vai pegando Vai pegando Ó Na maciota ali, gente Pelo amor de Deus Confia Bom Comprovado que eu sou inocente agora Correto? Tá comprovado agora Por que que eu votaria Em alguém Por que que eu votaria Em alguém Que é impostor Do nada Assim Tá comprovado Minha inocência E Quem perguntou Por que Talvez seja Aí um motivo Pra ser um impostor Pra ser um impostor Light morreu Toma aí Quem duvidou Da minha capacidade Matou na minha frente Iluminado Porque eu Ou era meta Acho que era meta, hein Deixa eu ver se consigo pegar Ué, por que Mano Pode ser meta também Ou era meta Meta Eu tava no depósito Alguém viu iluminado? Elton Onde você tava? Eu tava nas câmeras Fazendo a task Que tinha lá Hum Fazendo o que? Elton Eu tava motor superior Saí do reator Fui pra lá Por que não foi arrumar a luz? Esquipei Eu tava depósito Porque eu não vi ninguém Ó DX E o X Davi Mano, X Davi É impostor Anota Pode anotar Pode anotar Certeza absoluta Esse safado X Davi aqui, ó Tá rastreado, amigo Tá rastreado Eu não devia ter rastreado agora, né? Fechar na porta Não, se você vai pra um lado Eu vou pro outro Eu vejo você Eu atravesso a rua, rapaz Ó lá Ó lá O solitário Ó lá Ó lá Parado Fazendo o que? Será que você fingiu uma task ali, amigo? Eu Tô suspeitando, mano Tô suspeitando Elton Ok Já tinha gente aqui Foi o 404, então Que fez Ai, mano Pior que eu não queria fazer essa tarefa aqui, não, hein? Trancou Trancou Alguém vai sumir de lá, cara Bom Vou rastrear o DX Será que é mais rápido se eu fizer assim? Não, né? Não é Mano Olha o rosa Mano Eu morri Não morri Porque tem gente aqui Ó o rosa aí, ó Ó lá Morri? Não Elton Gasolina Vamos ver pra onde ele vai Trancou Ó, ele vai pra esquerda Mas não vai Agora foi Tá confuso Elétrica Tony, safado Ai, mano Era o Tony, cara Era o Tony, mano F Eric F Eric, mano Ai, caramba Mano Pode anotar Tony Ai, meu Deus do céu, cara Gente, quem é? Ai, era metamorfo Mano Pior que eu morri pro Tony Achei que era o Tony Mas era metamorfo DX e Eric DX e Elton Era o DX Era o DX, Eric Safado Eu vi nas câmeras Você morrendo Ah Eric, burrão Nada Apareceu a cara lá Toda torta do Tony Você acha Pra mim era ele Que ódio, cara Nossa Na hora que eu morri Eu esqueci total Que podia ser um metamorfo, né Mano DX e Elton GG Não era o DX Não era o Davi Cara, eu fiz a minha parte Eu fiz a minha parte Expulsei Anastácio, cara Ah, mano Que tristeza Perder essa partida, né Mas, cara Foi muito bom Espero ter gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal E lembrem-se Deixem sugestões De modos De temas Que vocês querem aqui No Among Us Por enquanto A gente tá sem mod Vamos esperar aí Ver se surgem os mods Beleza? Espero ter gostado Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou